Hello my friends, aqui é o Edilton no canal de Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá que isso aí me ajuda bastante. É, tem uma polêmica aqui, né, estou ajustando a tela aqui. Velho do céu, polêmica, diretor do mercado Bitcoin defende o congelamento de saques do real digital. Sim, é uma matéria sensacionalista do Livecoins, tá? Não vou ser hipócrita de falar que não, tá? Mas eu quero, né, falar essa matéria, né, lembrando que é a opinião da matéria. Eu vou dar a minha opinião depois, tá? E eu vou fazer o advogado do diabo que eu, né, vou falar o que eles estão falando, mas eu acho que tem um ponto aqui bem interessante que, né, o diretor do mercado Bitcoin, no caso, pode ter as razões dele, beleza? Beleza? Lembrando, é uma matéria do Livecoins, não a minha opinião. Eu vou tecer a opinião lá no final, beleza? Primeiro, roda a vinheta. Bom, CryptoBR, se você quiser comprar suas hardwallets em uma revenda autorizada, beleza? O link tá na descrição. Velho, olha aqui o que o pessoal pegou. O pessoal também é foda, né? O Fabrício Tota, né, diretor do mercado Bitcoin, e ele fez um tweet, né, falando sobre o Real Digital, enfim, eu fiz um vídeo sobre o Real Digital, que você pode congelar, né, vai poder mover. Só que tudo isso, teve gente nos comentários que falou, ah, mas o governo já pode fazer isso através do Banco Central. Sim, já pode, mas eles vão facilitar, tá? Então, vamos lá ver essa matéria e depois eu vou, né, eles deram uma exagerada, né, Henrique? Mas vamos lá. Fabrício Tota, diretor da corretora de criptomoedas no mercado Bitcoin. Inclusive, tá, só pra falar nos cursos que a gente tem, o link tá na descrição de, né, Trezor, Ledger, Sequex, de carteiras, eu tenho mostrando como sacar, né, como depositar e sacar nas principais corretoras. E lembrando, e tem vídeo na mercado Bitcoin, tá? Lembrando que é que existe na carteira. Se pronunciou em suas redes sociais, nesta quarta-feira, hoje, sobre a recente discussão em torno do Real Digital. Na segunda-feira, o Livecoins noticiou que o Banco Central liberou o código-fonte do projeto piloto da futura moeda digital estatal. Segundo análises especialistas, o Banco Central terá poderes totais, né, de contas bancárias dos brasileiros. Dentro das funções está o congelamento de contas com o fisco de saldos e até mesmo a possibilidade de pausar o sistema por completo. O diretor do mercado Bitcoin defende o Real Digital. Conforme o código do Real Digital, se parece muito com stablecoins, criptomoedas privadas, geralmente lastreadas em dólares, criadas no Ethereum. O assunto acabou se estendendo até a comunidade internacional. No entanto, os comentários mais interessantes ficaram por conta dos brasileiros, que provavelmente serão obrigados a usar o Real Digital em um futuro próximo. A gente não sabe se isso vai acontecer. Um dos destaques fica para os comentários de Fabrício Tota, diretor da corretora de criptomoedas no mercado Bitcoin. Segundo o executivo, o congelamento de contas não é exatamente uma polêmica. Essas funcionalidades permitem que o Banco Central do Brasil congele contas, mude saldo, emite, que emitou o que parece assustador. Mas calma lá, comentou Tota. Notando que as stablecoins, como o Tether e o SDC, trabalham de forma similar. Isso é verdade, mas eu já vou dar um adendo também depois, né? Então, essa visão que o governo vai congelar a minha carteira, o governo vai bloquear minhas transações, o governo vai tomar meu dinheiro, não encontra amparo no que se enxerga num futuro visível. Ao menos aqui no Brasil. Cara, essa parte aqui, isso é verdade. Tipo assim, só que eu não duvido do governo. O problema é esse, né? Eu não duvido, né? Teve gente com conta bloqueada aqui no Brasil, né? Sem ação judicial, sem nada. Enfim, eu não boto a minha mão no governo. Eles, como são da associação cripto, eles querem mais regulação, inclusive o mercado Bitcoin e o Fabrício Tota. Eu estou contra a regulação, tá? Mas vai acontecer, eu querendo ou não, não adianta a minha opinião, tá? Mais à frente ele diz. Pode o Banco Central decidir amanhã que o Real Digital será o uso obrigatório para todo cidadão? Sim. Pode vir o governo autoritário e mudar tudo? Sim. Vai acontecer? Aí ele, come on, vamos lá. Não parece razoável. Não parece razoável. Teoria da conspiração tem todo lado, principalmente na bolha do Twitter. Sim, mas não duvide do governo. O governo vai querer enfiar e depois que entrar a sua cabecinha já era. Eu vou deixar essa reportagem aqui que tem o Twitter dele. Se vocês quiserem aprofundar tudo o que ele falou. Mas aí eu já tenho que fazer os meus dois centavos aqui. Teve uma parte muito interessante que ele falou e que está correto. E nessa parte eu concordo 100%. Como alternativa a essa política, o executivo recomendou o uso do Bitcoin. Isso é verdade. Cara, lembrando que o mercado do Bitcoin está trabalhando com o Banco Central no desenvolvimento do Real Digital. Vamos lá. Cara, eu vou deixar essa matéria inteira. Tem o Twitter dele polêmico. Um monte de gente caiu em cima. Mas o que ele falou é verdade. O governo, tecnicamente, já pode fazer isso. Pode obrigar o Real Digital a todo mundo? Pode. Vai fazer? Não sabemos. Ele acha que não é possível. E eu acho que é bem possível sim. Também o Tota disse que no Ethereum e outras stablecoins... No Tether, o SDC trabalham de forma similar. Isso é verdade. Se você receber fundos, vamos supor, fundos roubados, produto de hack, eles podem bloquear e congelar os seus fundos. Eu já disse aqui. A única moeda que eles não conseguem bloquear na sua carteira é o Bitcoin. E o que o Tota falou, realmente, se você não quer ter esse problema, tem a Bitcoin. Mas que o Real Digital, isso aí vai facilitar o governo de uma forma ou de outra, isso aí vai. Eu não tenho a menor dúvida. Agora, se vão implementar ou não forçadamente, a gente não sabe. Como eu falei, o certo é você utilizar o Bitcoin. Bitcoin na sua carteira, não na corretora. Pode utilizar mercado Bitcoin, qualquer corretora para você comprar. Mas saque para a sua carteira. Eu recomendo utilizar a P2P, a Forte Exchange. O link está na descrição, tá? Mas eu tinha que falar disso, porque muita gente pegando no pé porque ele falou. Mas, cara, pensa bem. O cara é diretor de uma corretora. Ele está trabalhando junto com o governo. Muita gente fala que isso aí vai... Quando você faz uma regulação, favorece as grandes empresas. As pequenas não têm como marcar com tudo isso. Até porque só essa ABC Cripto precisa para você ser associado lá. O valor é alto, o valor é mensal. Mas, enfim, não é essa questão aqui. O que ele falou está certo, né? Isso aí já pode acontecer. O governo já pode bloquear os seus fundos. Ah, Edilson, vem gente nos comentários. Tem que ter uma ação. Não tem como bloquear meu saldo com uma ação. Não sei o quê. Cara, qualquer juiz pode fazer isso. Qualquer tipo de ação. Sei lá. Até... Ah, mas eu não devo nada. Beleza, você não deve nada. Mas até você provar que o focinho de porco não é tomada e bloquear o seu saldo. Inclusive, eles podem bloquear no mercado do Bitcoin, tá? Não precisa ser só no banco, não. Em qualquer corretora do Brasil, né? Podem bloquear o seu saldo. Se tiver uma liminar judicial, pode. Né? Mas, na verdade, ele... Cara, foi engraçado o pessoal, né? Falou. Mas, no fim, ele falou o correto, né? Não quer passar por isso? Use Bitcoin. Foi o que eu falei. Use Bitcoin. Porque, na sua carteira, eles não podem proibir você de mandar o Bitcoin para outro, para qualquer pessoa. Nas stablecoins, conseguem. Por que conseguem com o Tether, com o SDC ou outros stablecoins? Porque nos contratos deles, né? Permitem isso. É um contrato, é RC20. Tá lá, né? O dono da stablecoin pode bloquear os fundos. Aí, quando você for transferir, você não consegue. Porque a blockchain tá bloqueada. Porque no código tá lá, ó. Esse endereço não vai poder mover. Vamos supor. Se ele suspeitar que já aconteceu. Já aconteceu casos bons. Como que foi bom, Edilson? Alguém hackeou e moveu o fundo para a corretora X. E a corretora... O SDC foi lá e pediu. E a corretora... Aliás, o SDC bloqueou, né? Às vezes, a Binance informou também. Ou outra corretora informou ao Tether. O Tether vai lá e bloqueia os fundos. Ou seja, a pessoa não pode usar esses fundos, né? E pode até sequestrar os fundos. Pegar de volta e devolver para a pessoa que realmente é o dono desses fundos. Então, já teve esse tipo de caso aqui. Eu já até falei aqui, né? Para muita gente que usa stablecoin, né? Isso aí pode acontecer. Porque você não sabe, né? Para onde passou os seus stablecoins também. E o Bitcoin não tem isso. Porque o Bitcoin, ele não tem no contrato dele, né? No contrato, no código do Bitcoin. Nenhuma linha para bloquear. O que pode acontecer é o seguinte. Se você utilizar uma corretora, como eu já falei, se você utilizar um mixer. Porque o pessoal estava com uma polêmica também, né? Que a Tether tem um mix lá, né? Através de aplicativo de terceiros que você pode utilizar, né? Para você fazer a mixagem lá, né? Para impedir o seu rastro, né? De alguém hackear seus... É, hackear não. Rastrear seus Bitcoins. Beleza. Mas se vier, tem corretoras, tem lugares que dependendo do mixer, ela não aceita o depósito desse valor. E ela pode até também você enviar para lá e, pau, pegar esse valor, né? Mas isso aí só acontece se você mandar para uma corretora. Se você estiver negociando com P2P, com outra pessoa, não tem como bloquear o seu saldo. Quem vai bloquear vai ser a corretora. A corretora pode bloquear qualquer saldo de Bitcoin. Porque você está mandando Bitcoin para ele. Para a corretora. Aí a corretora tem a chave privada. Não você. Beleza? Eu vou deixar essa reportagem aqui porque deu uma polêmica aí. E eu queria falar, né? Da minha opinião. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Se inscreva aqui no canal. Ative o sininho e tá com o seu e-mail já bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz. Correto. São de corretoras e fui.